Pode ver nos meus olhos Não dá mais pra suportar Tudo está muito difícil A minha vida é chorar Já não consigo sorrir Tudo ficou contra mim Nada pra mim faz sentido Jesus, meu grande amigo Eu não sei mais o que fazer Pra vencer Pai, eu preciso tanto Vem enxugar meu pranto Pai, eu preciso tanto Vencer Sempre me encontro abatido Sem forças para prosseguir Se o Senhor não me ajudar Não sei o que será de mim Pra viver assim, desse jeito Não dá Pai, eu preciso tanto Vem enxugar meu pranto Pai, eu preciso tanto Vem enxugar meu pranto Pai, eu preciso tanto Vem enxugar meu pranto Vencer 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 Vem enxugar meu pranto